Olá, meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês, sempre trazendo as suas respostas. É claro que respostas tão curtas assim, dá uma claridade, uma lucidez, mas um curso, nem que seja um curso gratuito, mas eu preciso ensinar vocês para que a linguagem do corpo simples possa ser esparramada pelo planeta. E eu vi uma irmãzinha, ficou muito triste porque ela tem aprendido muito a linguagem do corpo e ela tenta falar para as pessoas, ensinar e as pessoas desprezam. Então, gente, não é para ficar... Sabe aquela frase que Jesus falou? Vamos tentar entender. Jogar pérola aos porcos. Vamos lá. Porco, adoro porco, né? Porco é limpinho. Eles que jogam o porco ali na sujeira. Mas porco é mais inteligente que o cachorro, é bonzinho, tem nada a ver. O que ele quis dizer é você jogar as pérolas ali naquele barro do porco, né? Que o porco vai pisotear aquilo e não vai dar valor nenhum à pérola. Você entendeu? Então, assim, não se tenta impor. Esse tipo de conhecimento, apesar de ser milenar, apesar de ser antigo, ele, no fundo, no fundo, ele é futurista. Porque nós estamos num vale de esquecimento das coisas. Uma época em que a ciência avançou, a igreja e muitas coisas foram tirando esses conhecimentos porque eles libertam o ser humano para não ficar mais dependente de ninguém, né? De dogma nenhum. Porque a pessoa se liberta, ela se autocura através do amor, através do perdão. É simples. Então, a hipnose corre solto para que as pessoas tenham medo de tudo e elas não consigam se curar, não é? Então, é claro que se vocês forem colocar para pessoas que não acreditam nisso, vocês vão ficar magoados. Mas não fiquem magoados. Primeiro, se você quiser abordar alguém para ver se pode ajudar com a linguagem do corpo, primeiro você pergunta para a pessoa qual é a religião da pessoa, entende? Ela tem que ver que nível... Aí a pessoa fala, ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico. Aí a segunda pergunta é, você gosta de ler outras coisas, outros estudos também de metafísica? Aí a pessoa vai te barrar na hora. Ou ela já vai falar, nossa, eu gosto muito disso. Aí você entra com o assunto, pede para ouvir o programa, você entendeu? Não pode tentar impor uma verdade ou sua verdade, porque não vai dar certo. Aquelas outras pessoas, elas acham que elas têm razão lá e a gente acha que a gente tem razão aqui. Então, fica complicado, né? Todo mundo tem um tempo certo para se expandir para o autoconhecimento e para saber se curar sozinho. Não fique triste não, viu? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui o Respondendo, parte 26. Olha só, hein? Eu vou pedir e vou continuar pedindo para vocês, meus irmãos, meus amados, esta equipe maravilhosa. Eu me sinto dando aula numa escola com vocês e vocês trocando informação, me ensinando também. Isso é maravilhoso. Eu agradeço profundamente essa nossa união, essa participação de vocês nos comentários, tentando ajudar os irmãos a encontrar, porque às vezes eles falam assim, ah, Cris, você falou de tal assunto? Se você que está ouvindo o programa, nosso irmãozinho e nossa irmã, sabe que eu já falei disso, então responde para a pessoa. Olha, a Cris já falou isso no programa X. Você pode até procurar para ela, para fazer essa gentileza, tá bom? E também, quem que estava falando aqui, que eu achei muito bonitinho, a Lê Satie, né, que ela tinha falado, de colocar a minutagem do programa para saber. Então, tem sim, tem várias pessoas muito queridas, a Kátia, o Willian, um monte de gente, a Luana, um monte de gente que está fazendo a minutagem, colocando o horário de cada tema que eu estou colocando no programa. Se puder, em nome de Deus, que vocês continuem fazendo isso, vocês estão ajudando demais as pessoas. E pode ver os agradecimentos desses irmãos. Eles agradecem vocês, quando vocês colocam a minutagem. Vocês têm mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade com o celular, com o computador. E vocês estão ajudando a humanidade a ter acesso a esse conhecimento. Eu agradeço, em nome de Deus, eu agradeço vocês, viu, irmãos? Então, vamos lá. Vamos continuar as respostas. O irmão Ernesto, ele pergunta assim, e quando o braço direito é mais curto que o esquerdo? Vamos lá. As nossas lateralidades, né, a polaridade, lado direito, lado esquerdo. O lado esquerdo, como eu sempre já expliquei isso, sempre explico, do conhecimento da medicina egípcia e da medicina chinesa, de mais de 5 mil anos, 10 mil anos, até de Hermes, Trismegistus, né, que é o pai da medicina. Então, ele sempre explica que todo o lado esquerdo representa o homem, principalmente o papai da gente, que é o primeiro modelo dos homens, né? E todo o lado direito representa mamãe ou as mulheres. Em se tratando de braços, os braços, pela linguagem do corpo, representam o nosso alcance para a carreira, o serviço, o trabalho, o sustento da família, o sustento de si mesmo. Então, o braço representa o trabalho. O antebraço, né, depois aqui do cotovelo, o antebraço representa o futuro do nosso trabalho. E o braço, acima que próximo ao ombro, ele representa o passado da gente em relação à carreira, a trabalho, a tentativas, pelo menos. Quando o braço direito é mais curto, a gente explica que foi limitado, de alguma maneira, pela sua mãe, não que ela tenha culpa, ou por aquela mulher que criou você, não a esposa, aquela que criou você, a não poder ir mais longe no seu trabalho, nas suas ambições, no seu sonho de carreira. Então, o braço direito, ele fica um pouco menor, porque quando o braço é longo, nós falamos pela linguagem do corpo, que é pessoa ambiciosa. Quando você fica de pé, presta atenção, quando você fica retinho de pé, se olha no espelho, larga o braço na lateral do corpo, e veja aonde que está a ponta dos seus dedos. Quanto mais próximo do joelho, ou seja, você risca, por exemplo, a coxa, bem no meio, né? Se os braços chegam até o meio da coxa, mostra que a pessoa tem média ambição. Acima do meio da coxa, a pessoa não tem ambição. Vamos dizer que é um pouco dependente financeiramente ou emocionalmente. Quando as mãos, elas ficam mais longas, né? Passa aquela linha central da divisão da coxa, é uma pessoa mais ambiciosa, aquela que tem um alcance maior nos sonhos de carreira, de trabalho, de dinheiro e de sucesso. Claro que tudo pode mudar, né? Mas no caso aqui, mostra que o braço direito, ele é mais curto, e o braço esquerdo é mais longo. Então, de qualquer maneira, tem que colocar na lateral do corpo, faz com a canetinha, assim, pega, mede a sua coxa, né? Até o joelho e até aqui o quadril, e você reparte assim no meio, e põe seus braços na lateral, e vê até onde chegam. Essa é uma medida da linguagem do corpo, pra gente saber o alcance que a pessoa tem com os braços dela, se são braços longos, que ela alcança longa ambição e sucesso, como eu falei agora há pouco, né? Então, o braço direito está mostrando que você teve que se segurar. Na verdade, você por direta ou indiretamente, por causa de uma mulher, seja porque ela foi autoritária, ou porque ela faltou, ou porque ela estava doente, não sei, né? Então, você não pode ser tão, não pode correr atrás de um grande sonho, porque ela te limitou. É ao contrário da esquerda. Então, você tem essas duas polaridades um pouco desequilibradas. Claro que fazendo a oração do perdão, papai e mamãe, e só lembrando que muita gente está assim preocupado, Cris, eu falei o nome do meu pai e da minha mãe na oração, e você disse que não podia falar o nome do pai e da mãe, eu vou ter que começar tudo outra vez? Não! Você já fez. 90 dias e não mais, né? Então, não tem problema, não, tá? Mas tem que fazer aqui, você, o Ernesto, fazer a oração que está no meu site, fazer 90 dias riscadinho ali no calendário, que é pra não se sabotar. Um dia papai, o outro dia mamãe. E risca no calendário. P, depois M. P, M. A cada dia. E coloca perto de onde você acorda, no banheiro, no carro, na carteira, essa oração, que é pra você não esquecer. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha, agora nós temos a Simone. Ela fala que a sobrinha dela acorda do nada, chorando, desesperada. Ou acorda e fica sentada, assim, na cama, como uma sonâmbula. Vamos entender? Sempre que uma pessoa faz isso, que ela desperta sem acordar, né? Que ela é sonâmbula, ou ela acorda desesperada, é uma criança muito pura. É uma criança de grande luz e que está sem proteção espiritual. Eu tenho uns amigos amados em Portugal e que as crianças, vários filhos deles, do casal amigo, né, irmão, no quarto, as crianças viam certos monstrinhos ou seres de dedos compridos e tal, e que vinham pra cima deles. Eles estavam perturbadas, as crianças estavam perturbadas. Aí, ele conversou com a gente e nós falamos pra fazer a oração, fechar a casa com luz e tal. Bom, acabou o problema. Então, quando a criança acorda apavorada, vamos por todas as hipóteses. Se a criança tem de zero a sete anos e meio e ela acorda assustada, aos berros, apavorada, tem que ver o que está acontecendo dentro da mamãe dessa criança. O pavor que essa mamãe está vivendo secretamente e que a criança está captando. Segunda hipótese, essa criança é uma criança muito pura, de luz, e que tem entidades que não são de luz que querem ficar fazendo parte dela, querem fazer amizade com ela, mas atordou ela, não são seres bonitos, né, e a criança fica desesperada, pesadelos e fica mal. Tem que colocar, nem que seja uma foto de um anjinho ou qualquer coisa que vocês acreditam, para que ela tenha segurança orar para dormir, mostrar que Deus está com ela na caminha dela, não é? E de ela ficar, por exemplo, parada, olhando para o nada, sonâmbula. Vocês sabem que sonâmbulo você não pode acordar rapidamente porque ele pode surtar, né? Tem que deixar acordar normalmente, tem que ter delicadeza. Se o sonâmbulo começar a andar pela casa, vai tirando as coisas do caminho para ele não tropeçar, não cair, porque pode ter uma tormenta muito grande, né, pode ter um problema até de saúde, de cabeça, de coração, se a criança ou adulto, sonâmbulo, acordar com susto, né? Tem sonâmbulo que sai de casa, ninguém vê, vai para a casa de outra pessoa, fica lá, come um lanche, volta e deita. E ela não sabe que fez isso. No dia seguinte, o vizinho conta que a pessoa esteve lá e ela não lembra. Por quê? Porque o nosso inconsciente tem desejos, sonhos, recalques, tudo aquilo que você não pode realizar quando está acordado e que vai recalcando você, ou a pessoa sonha muito, ou tem muito pesadelo para a elaboração dos desejos, ou ela vai fazer, ela levanta, não está acordada, então ela vai realizar aquilo que estava recalcado dentro dela, não é? Claro que uma hipnose, uma terapia com psicólogo, ajuda sim, ajuda a pessoa a começar a ser ela mesma, para ela não precisar mais realizar as coisas dormindo, que é perigoso. Mas em questão da criança, primeiro a tormenta da mãe, a mãe precisa se espiritualizar ou mudar a forma com que está se espiritualizando, às vezes frequentando lugares que não devia, que não combina com ela, né? E da menina ficar parada, exatamente, ela está sentada, ela está precisando fazer alguma coisa que ela não sabe o que é, ninguém está dentro da criança para saber o que ela está vendo ali no quarto, ou que dimensão que ela está na mente dela para ela estar sentada, parada, com os olhos vidrados. Tem que falar com ela delicadamente, começar a falar que ela está com soninho e colocá-la deitada outra vez. mas acima de tudo, precisa espiritualizar, limpar a casa. Tem que ter uma casa com Deus dentro, né? Acabar com as desarmonias, as brigas, os medos, procurar alguma coisa que deixe mais alegria no lar, mais prazer, bondade, generosidade entre cada membro do lar, para que essa criança não fique mais assim. Tem muito papai e mamãe que brigam, brigam, brigam e a criança assiste, ela chora, ela grita e ela passa a ser uma sonâmbula porque ela acorda de noite perturbada. Ela quer embora, tem criança que quer subir pela parede, abre a porta, quer embora. Por quê? Porque ela não sabe falar para os pais para parar com aquilo, ela não aguenta mais, né? Às vezes a frieza, às vezes não tem briga, mas tem frieza dentro de casa ou ausência da mãe, ou ausência permanente do pai. Então, o sonambulismo, ele desaparece sim. quando começa a espiritualidade de Deus, de amor, de perdão, de bondade e harmonia, né? Harmonia no lar. Tá bom? Como você é a titia, titia tem grande poder sobre o sobrinho, sabia? É uma segunda mãe brilhante. Então, você se espiritualizando, a sua sobrinha vai ficar muito bem. Você orando por ela, evocando o anjinho da guarda dela para protegê-la, para ela dormir bem, né? Deixar ela vestir só roupinhas claras, não deixar essa menina colocar nem vermelho, nem preto, porque imagina colocar vermelho e preto em criança, é uma energia que puxa para os chakras básicos, né? O chakra, e a criança fica, ela não consegue evoluir, ou seja, ela não consegue não, ela é evoluída, ela não consegue ter paz, tá certo? Então, cuida dessas coisinhas do dia a dia dela e vá também na escola para ver o que está acontecendo lá, tá bom? Então, vamos lá, gente, tem a Lucy Mar, ela pergunta, por que uma criança chupa dedo? Como que os pais podem corrigir essa carência? Muitas e muitas crianças, quando elas estão ainda na barriga da mamãe, quando você faz o ultrassom, ela está chupando o dedo, não é? Ela está chupando o dedo, muita gente sabe disso, aí a criança nasce e tal, e ela continua chupando o dedo, e tem papai e mamãe que troca o dedo pela chupeta, na verdade, não está tirando a causa, está só piorando a situação, colocando chupeta na criança. Por quê? Porque o movimento de sucção, né, de mandíbula, daqui do músculo do pescoço e tudo, é de zero a dois anos no máximo, que é para poder fortalecer essa musculatura para mastigação depois. Não se pode deixar com chupeta, né, em nenhuma época, porque a criança já tem o tempo de sucção no bico do peito da mãe ou no bico da mamadeira, não é? Não pode chupeta, mas até virar essa cultura, até as pessoas entenderem a parte psicológica, vai demorar um pouquinho. Mas Cris, se eu não colocar uma chupeta ou não deixar chupar o dedo, essa criança me atormenta, ela fica perturbada, ela grita, ela chora. Então, lembra que eu falo que as tormentas secretas internas do papai e da mamãe que fazem a criança ser assim? E o dedo, o dedão da mão é um dos pontos erógenos, né, de excitação do corpo, é um dos pontos erógenos. Então, quando uma criança, ela está chupando o dedão, significa que mamãe, né, de zero a sete e meio, né, a mamãe está carente sexualmente. E se a mamãe falar pra mim, imagina, Cris, eu tenho minha relação com meu marido todo dia, tá maravilhosa, põe a mão na consciência, não tá maravilhosa, né, porque quanto mais as pessoas fazem sexo, por exemplo, sexo todo dia, significa que não saciou, porque fazer amor, você sacia de uma tal maneira, preenche tanto a alma ou o coração, que você fica muito tempo sem, não sente vontade. E quando a criança tá chupando o dedão, está mostrando que a sexualidade dos pais não está em harmonia. pode ser que a mãe não esteja dizendo a verdade para o marido daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, daquilo que ela não queria pra ela e que ela pode estar fazendo ou deixando de fazer em prol do casamento, não é? Isso é uma violência. Precisa ter uma boa comunicação. Aí vocês vão saciar, às vezes, com uma boa conversa, um carinho, uma bondade, uma generosidade, e a carência sexual, ela acalma. É, às vezes, pode estar no seu inconsciente, mamãe, né? E aí a criança para de chupar o dedão, tá certo? É uma realidade. Isso daí é psicologia pura, tá bom? Então, vamos lá. O Adriano, ele fala pra mim, o que é rigidez no pescoço e a vista direita é menor? Tá, então, são duas coisas, né? O pescoço, o músculo do pescoço, ele tem uma correlação, né, pela linguagem do corpo, com os joelhos. Os joelhos, eles representam da gente ser flexível e não orgulhoso para dobrar, para ser uma pessoa madura, para lidar com aquelas pessoas difíceis, sem você ficar com raiva, ou sem ignorar, ou sem ficar brigando. Então, toda pessoa que tem o pescoço rígido ou torcicolo, né, duro, rígido, dolorido, significa pessoa que não aguenta mais ter que aceitar uma pessoa tão difícil, uma pessoa que causa situações desagradáveis no trabalho, na família, não é? Se for o pescoço ali do lado direito, tá relacionado a uma mulher. E se for o pescoço do lado esquerdo, tá relacionado a um homem. Então, é claro que se você começar a ser flexível, ser um homem mais paciente, mais tolerante. Aí você vai dizer, mas Cris, eu fui tolerante a vida toda. Não! Uma pessoa que é tolerante de verdade, uma pessoa que tem paciência de verdade, ela passa a vida toda ensinando 10 mil vezes a mesma coisa, e ela não fica zangada, fica cansada, mas ela não fica zangada com o pescoço duro. O pescoço rígido mostra a pessoa que é rígida também. É a pessoa que é rígida. É você, meu irmão, que está sendo rígido, viu, Adriano? Porque, de alguma maneira, você já segurou problema demais na sua vida. Está na hora de você delegar, porque você chegou no seu limite. Meu, é tirar liberdade, é tirar paz de espírito, dor no corpo, dor no pescoço, é uma coisa muito desagradável. só você mudando que isso vai mudar. Ser paciente, compreender que nem todas as pessoas alcançam os seus pensamentos. Não é todo mundo que entende o óbvio da coisa. Se todo mundo entendesse o óbvio da coisa, eu não estaria explicando tudo outra vez o que eu estou explicando hoje, não é? Tem irmãos aqui que seguem todos os programas e eles sabem que eu falo 10 mil vezes a mesma coisa. Por quê? Porque sempre tem gente nova ou tem gente que não entendeu, aí eu tento explicar de uma outra maneira. Então, meu irmão, Adriano, vê se muda, e você com certeza, olha só, se a sua vista direita é menor, você tem mais desconfiança, você tem mais medo de lidar com mulher do que com homem, porque, claro, essa coisa veio lá da infância, mulher, e ter a vista menor, seja deficiência ou apenas porque o músculo está fechando o teu olho, significa que você não está olhando a mulher da maneira que a mulher é verdadeiramente. A sua vista menor está dizendo que você não se envolve e que você foge de ter um aprofundamento com a mulher, né? De conversar, ter paciência, ser um homem mais generoso e bondoso, porque veio lá da sua infância. Perdoa a mamãe, tá bom? Perdoa a mamãe, como? Fazendo constelação familiar, constelando a mamãe, fazendo hipnose para você, na PNL, para você ressignificar a sua infância com a sua mãe ou com a mulher que te criou, não é? E que, claro, você vai atrair no decorrer da vida inconscientemente mulheres que vão fazer você sentir as mesmas coisas da infância até que você se resolva com a mulher verdadeira que é a sua mãe. senão você está tentando se resolver sem saber, é inconsciente, se resolver com a sua mamãe através de outra mulher e está com o olhinho fechadinho e ainda está com o pescoço duro. Oh, meu Deus! Está na hora de você ser mais criança, mais alegre, tá bom? Assim, mais bom humor mesmo, se divertir e não ver mais nada de errado em mulher nenhuma, não. Tem mulheres maravilhosas, tem homens maravilhosos, não é? É igual mulheres que falam que os homens não prestam, não é verdade. Opa, peraí, olha, semelhante atrás semelhante, hein? Tem homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, como vocês que estão ouvindo o programa agora, que estão tentando ser pessoas melhores. Vamos mudar? E o pescoço vai ficar bom e a vista vai para o lugar, porque nós somos seres regenerativos. Pode o mundo da medicina falar que não tem jeito? Tem sim. Pelo mundo interno da gente tem sim. Pelas nossas crenças tem sim. Acreditem e visualizem as coisas mudando no seu corpo, mudando na sua vida com mais paciência. O segredo é a paciência, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, a Joelma. A Joelma quer saber problemas na próstata. E, Joelma, então, minha irmã, eu já falei tanto em vários programas sobre próstata, né? Mas eu vou te dizer assim, os órgãos genitais da mulher estão relacionados ao oposto complementar no yin e no yang, né? É o papai. E os órgãos sexuais do homem estão relacionados ao oposto complementar que é a mamãe. Então, todo homem que tem problema na próstata, ele teve uma mãe ausente ou autoritária ou doente demais ou morreu cedo. De alguma maneira, ele não alcançou o amor desta mulher. E sempre que um homem tem câncer na próstata, uma doença na próstata, a gente já sabe que ele tem mágoa. Mesmo amando a esposa, mesmo amando a esposa, a esposa é dominante, é chantageista emocional, é controladora para querer ajudá-lo, só que passa por cima das ideias dele, não respeitando a masculinidade dele, os desejos dele, os sonhos dele. Então, quando um homem tem um problema na próstata, ele se sente humilhado diante da mulher. Não é culpa da mulher, porque ele vai casar com a mulher que lembra a mãe, direta ou indiretamente. Dizer que a esposa não tem nada a ver com a mãe é não querer ver a verdade, é estar em mecanismo de defesa, de negação, porque a aparência pode ser diferente, o jeito de lidar com você pode ser diferente, mas as duas estão causando a mesma situação de ele se sentir do mesmo jeito quando ele se sentia com a mãe dele, não é? Então, eu não sei, Joel, mas se você é namorada dele, se é esposa dele. Então, você não tem culpa nenhuma, porque ele procurou em você, se for você, a namorada, a esposa, procurou em você a continuação da mãe dele, direta ou indiretamente. e claro, você buscou neste homem as coisas do seu pai, porque o seu pai também era meio dominado, não é? Parecia que não, mas era dominado. Então, se este homem que você está falando está com problema na próstata, está na hora dele fazer terapia e ele não se sentir mais fracassado e humilhado diante das mulheres que sabem o que quer, porque às vezes o homem é mais demorado e a mulher vai passando por cima, né? E se ele tem essa mágoa da mãe, ele terá problema na próstata que representa negando a mulher, porque ele não consegue lidar com a mulher. Na verdade, ele não consegue lidar com ele mesmo, não é? Porque falta autoestima nele, aí ele não teria problema com ninguém, tá certo? Boa sorte com o seu, não sei, seu amigo, não sei se você não falou. Tem uma pessoa aqui que falou assim, não deixou o nome, de falar de paralisia facial. Eu já falei, viu? De paralisia facial. Dentro dessa programação, dessa série do Respondendo, eu não vou saber agora em qual programa, mas tá escrito na capa do programa tudo. Procura ali devagarinho, nessa série, desde o 1, você vai ver escrito lá paralisia facial, tá bom? E tem outra paralisia também, aí você vai conseguir entender melhor, tá bom? Aí nós temos aqui, deixa eu ver, a Fernanda, olha só, a Fernanda perguntou o que que significa Agapilore, né, que é uma bactéria. Essa bactéria, ela, deixa eu ver aqui, ela perguntou pra quem? É a Fernanda, né, a Laide não. A Fernanda, toma um remédio e não melhora as pessoas da família dela, ok? Tá bom, vamos lá. Esse Agapilore, ele se aloja no estômago, nos intestinos, né, que prejudica a proteção mesmo e ele produz uma inflamação. Veja, inflamação é raiva, ok? A dor e a queimação no estômago, o que que faz? É medo. E vamos dar, as qualificações aqui. Então, se a gente fala aqui de estômago, nós estamos falando de pessoa que não digere ideias dos outros. Por quê? Porque forçaram essa pessoa, desde pequenininho, a fazer tudo correto e não podia delegar, tinha que fazer perfeito. É uma pessoa que se cobra demais a perfeição. Então, é claro, intestinos estão relacionados, assim, ao passado, ao deixar ir embora e a pessoa não consegue deixar ir embora um passado que não dá mais pra ela mudar. E o intestino também está relacionado a trabalho, a dinheiro, a carreira. vamos seguindo esse pensamento, né? Quando a gente fala aqui, voltando, em inflamação, que produz inflamação, queimação, queimação abdominal, o que que está acontecendo com essa pessoa? Ela está vivendo uma vida que não é dela. Essa bactéria, o que que é bactéria pela linguagem do corpo? Olha, agora, você, na sua casa, na sua mão, na sua língua, nós estamos cheios de bactérias, mas bactérias que fazem parte de um sistema, como tem, por exemplo, no apêndice, que tem lá bactérias e tal, pra poder fazer a digestão, os intestinos também. Então, as bactérias não são do mal, né? Quando que acontece de uma bactéria começar a fazer mal pro organismo? Quando cai o sistema imunológico, aí, as defesas do organismo caem, e as bactérias, elas vão atuar em lugar que não deveriam, ok? Eu estou explicando de uma maneira bem simples. Então, com certeza, essa bactéria H. pylori, eu acho que se fala assim, me corrijam, H. pylori, H. pylori, né? É uma pessoa que ela baixou a guarda. Vamos dizer que ela se sente tão invadida na privacidade dela, na individualidade dela, há tanto tempo que ela já não percebe mais que ela não tem vida própria. E olha só o que está acontecendo em relação a trabalho, em relação, ela quer tudo perfeito, e ela fica criticando, ela critica demais aqueles da família ou do trabalho que não estão fazendo a coisa corretamente ou que não estão obedecendo a um pensamento que ela tem que é de perfeição, né? Deixa eu ver mais aqui, ó. Aqui, ó, os médicos aconselham a mudar a alimentação, não comer carne vermelha, comer mais vegetal e tal, 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 porém, a gente sabe que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem e do coração. Jesus é que falou isso, tá? Então, se você está com problema, olha, esse H. pylori pode dar úlcera, pode dar gastrite, tumor intestinal, né, a queimação, dor no estômago, câncer, essa coisa toda. Por quê? Por que uma pessoa teria um tumor? Porque ela bate sempre na mesma tecla, ela não consegue deixar as coisas novas entrarem na vida dela, não consegue ter felicidade com o novo, por quê? Está sempre preso ao passado, sempre tentando agir da mesma maneira, ou não consegue se desfazer até de coisas da casa, ou de pensamentos. Então, para ter esta bactéria que se tornou nociva, né, que é o H. pylori, as pessoas da sua família, né, que é a A. A Laíde, não, não, perdão, é a Fernanda. Então, elas não estão conseguindo entender que elas têm vida própria, elas estão fora da casinha tentando controlar, proteger, superproteger outras pessoas da família ou de outros lugares, e que isso está causando o quê? Baixa no sistema imunológico que vem através da mágoa profunda e do senso de crítico, né, a pessoa crítica demais, cai o sistema imunológico, infelicidade e tristeza, cai o sistema imunológico, e a pessoa acaba sendo atacada por bactérias em todos esses setores que eu falei, mostrando que ela não tem mais liberdade para ser, para fazer. Talvez desde criança, é, olha só, é desde criança que isso está acontecendo, e agora manifesta isso, veja, é um tipo de família, porque são várias pessoas da sua família. se você, Fernanda, começar a fazer o seu mapa astrológico para saber quem é você, não é? A sua carreira verdadeira, a sua missão espiritual verdadeira, tudo, escutar o que o astrólogo ou o astróloga tem para falar para você, e dar um jeito de você fazer terapia com psicólogo ou com PNL, você vai começar a viver um outro tipo de vida, aliás, a sua vida verdadeira, e não vai repetir esse ciclo vicioso da sua família de não ter coragem de largar estas coisas, né, de renunciar a certas pessoas ou a certas coisas para poder se curar. Boa terapia precisaria, não dá para você impor isso a eles, eles estão invadidos demais, você sendo saudável e uma pessoa doce, amorosa, e pergunta para eles o que eles acreditam, vai inserindo devagar, sem impor isso que eu estou falando agora, tá certo? Quem sabe você consegue ajudar pelo menos uma pessoa da sua família que ela tem alguém que confia nela, e aí vai a corrente toda, tá certo? Nossa, querida, olha, vai ser uma tarefa árdua para você, mas não desista, porque quando você conseguir entender os processos que você está vivendo também, de invasão de privacidade, porque você não sabe ainda se colocar e dizer olha, eu não quero isso, olha, eu não gosto disso, não ter mais medo de perder, se agarrar a Deus com alegria e fé e saber que Deus nunca abandona, Ele sempre vai trazer para a gente uma vida melhor, a gente ficar se submetendo àquilo que não é legal, tendo que engolir sapo, tendo que aceitar coisas que não fazem mais parte dos seus desejos, né? Tenta conversar em paz com as pessoas da intimidade, deixa elas falarem, elogia as pessoas que te criticam, aquela pessoa da sua intimidade, escuta ela até o final, dá razão para algumas coisas dela, para que ela possa uma hora também amolecer e começar a ver que você também tem sonhos e que você é uma pessoa que entende, uma pessoa inteligente, tá bom? Para vocês se harmonizarem, faça seu mapa e você vai ver que tudo vai ficar legal, tá bom? Ah, aqui ó, só mais uma, mais uma resposta, a Laide, ela falou assim, quando o mapa astrológico diz que vai acontecer um acidente, mas a pessoa evolui, o acidente não acontece e pessoas que têm raiva do pai e mágoa, mas são prósperas, menina, você fez uma pergunta profunda e maravilhosa, vamos lá, sim, o mapa astrológico quando ele mostra algumas coisas que estão para acontecer, se não são coisas agradáveis, você começa a modificar, porque o astrólogo ele vai te dar uma posição, o astrólogo ele vai falar, olha, você deveria estar indo por este caminho, aprendendo esta lição e tal, e se você for por esse caminho de melhorar como pessoa, se desfazer do passado, ter mais alegria, mais perdão, realmente, quando chegar a data do tal acidente, não vai acontecer, porque se chama oitavas altas, sabe música, a música não tem oitavas, e você vai colocando uma oitava cada vez mais alta, que até uma voz humana fica difícil de alcançar, então, toda pessoa que vai evoluindo no amor, na paz, na tranquilidade, na fé em Deus, na fé num grande criador de tudo isso que existe, que faz a gente respirar, não é? Então, a pessoa fica calma e ela começa a evoluir ao ponto de melhorar as oitavas vibracionais, e o mapa que veio de origem já não acontece mais, mapa astrológico tem várias camadas dimensionais, aquela da terceira dimensão é onde está tudo lá no mapa, quando você sobe as oitavas, coisas diferentes começam a acontecer, e astrólogos mais experientes, eles sabem disso, que você não precisa pagar, você não precisa passar por aquilo se você aprendeu a lição antes do acidente, tá? Outra coisa, você também fala assim, porque eu explico que uma pessoa que tem problema contra o papai, que ela não tem prosperidade financeira, ok? Você falou, mas tem gente que tem muita raiva do pai, briga com o pai, né? E tem muita prosperidade, então eu vou falar agora sobre a psicanálise, aquela pessoa que você fala tudo na cara dela, e ela fala sempre tudo na sua cara, que você tem raiva, e essa raiva é declarada da parte das duas pessoas, então eu garanto pra você que essa pessoa não tem problema com o pai, quem tem problema com o pai? Aquele que enaltece, coloca o pai acima de Deus, e diz que não tem problema nenhum com ele, por quê? Medo? Ou é síndrome de Estocolmo, que na psiquiatria se fala síndrome de Estocolmo, é aquela pessoa que inconscientemente ela se apaixona pelo inimigo pra que ele poupe a vida dela, né? Tem muita gente que tem síndrome de Estocolmo, e é claro, quando você fala assim, ah não, minha mãe é uma santa, minha mãe a gente se dá bem demais, e eu brigo o tempo todo com meu pai, então eu vou dizer pra você que é o contrário, esta pessoa que briga com o pai e não briga com a mãe, ela tem problema com a mãe, é verdade, o inconsciente é danado, ela tem problema com a mãe, e não tem problema com o pai, está muito declarado, eles são muito parecidos, então ela tem algo bem resolvido dentro dela, porque ela não tem segredos, ela não guarda mágoa, entendeu? Porque guardar mágoa ou não poder se colocar diante de alguém, isso vai trazer uma doença, isso vai trazer um desequilíbrio de polaridade, então sim, essa pessoa que todo mundo sabe que ela briga com o pai, que tem mágoa do pai, ela está declarada, está na consciência, e ela está muito bem com o pai, porque ela não tem nada escondido, entende? E ela prospera sim, tá bom? É, isso é um assunto para a gente fazer um programa inteiro, né, mas agora nessa onda que eu estou de respondendo, tem muitas perguntas importantes para a saúde de todo mundo, às vezes dúvidas simples, mas está empatando a vida da pessoa, então eu não vou poder fazer isso, mas é psicanálise, tá bom? Gente, vamos lá, é, na segunda-feira, na segunda-feira, isso mesmo, começou o curso de psicanálise, de duração de dois anos, com linguagem do corpo, para você ser profissional, mas pode entrar na próxima segunda-feira, viu? Porque vocês vão receber a matéria do dia 2, e só isso, né, depois não pode gravar, tá certo? Se você quiser ainda ser um profissional de psicanálise integrativa, com linguagem do corpo na nossa escola, e que será online, ok? Online. Se você quiser também fazer de forma presencial, maravilha, a sala tem todo o pessoal que vai presencial, os professores estão sempre na sala, com a televisão, com quem está online, então tem aula das duas formas, tá certo? Então, se você quiser fazer parte ainda, veja a documentação, tudo direitinho, e você se inscreve no www.linguagendocorpo.com.br, lá você acessa nossa loja virtual, e se inscreve por lá. Se quiser tirar algumas dúvidas, é 011-5082-2822, tá? E é zap também, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp lá. Agora, no dia 4 de agosto, agora, começa o meu curso de oratória, com teatro, dicção, etiqueta social, é divertidíssimo, para tirar a timidez, o medo, a vergonha, complexo de inferioridade, as pessoas se tornam pessoas livres por dentro, e muito bem organizadas. São três meses de curso comigo, uma vez por semana, só que, presta atenção, curso de oratória, este, é só presencial, tá? Não tem como, porque tem toda a parte do teatro, tem toda a parte de criatividade, não tem como ser online. E é 011-5082-2822. Gente, no dia 6 de agosto, começa um curso de quatro meses de mitologia. Se você gosta de mitologia, você pode fazer esse curso de quatro meses, será online, também presencial, porque vai ser maravilhoso você saber qual é a sua mitologia, o seu mito da sua personalidade. Você vai se conhecer mais profundamente ainda pela sua mitologia, pelo seu mito, tá bom? E, finalmente, no dia 7. Dia 7, sábado, começa agora a outra turma de psicanálise. E esse sábado é assim, o curso de psicanálise de dois anos para você ser um profissional de psicanálise. É a cada 15 dias. Um sábado sim, um sábado não, tá certo? Que é online também. Se inscrevam. E janeiro, só para lembrar, janeiro começa o meu curso profissionalizante de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. É um ano e dois meses, uma vez por semana, só presencial, porque o curso tem muitas vivências na sala de aula, né? Começa em janeiro. Gente, www.linguagendocorpo.com.br e lá vocês, na loja virtual, vocês podem, além de se inscrever, vocês podem adquirir todos os meus livros de linguagem do corpo para receber na sua casa, tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e paz profunda.